Olá, terça-feira e mais uma edição do Estação Cultura está começando, seja bem-vindo. Como sempre, o nosso programa vai levar muita arte e informação pelo sinal digital da TVE do Rio Grande do Sul e também pelo nosso site, o tve.com.br. Hoje a gente conversa sobre o Festival Internacional de Folclore de Nova Prata, que está começando amanhã. E quem veio tocar para a gente aqui no estúdio é o pessoal da banda Recreio. Para abrir o programa de hoje, vamos conversar então com o André Nedef, coordenador geral da 18ª edição do Festival Internacional de Folclore de Nova Prata. O maior evento cultural da região turística, Uva e Vinho, começa amanhã e se estende até o dia 11 de setembro, com participação de 12 grupos internacionais. Vamos conversar então virtualmente agora com o André. André, muito obrigada por aceitar essa conversa com a gente. O Festival Internacional de Folclore de Nova Prata já foi premiado duas vezes como o melhor do planeta, isso em 2019 e 2020. Como surgiu o festival e qual é a proposta? André, seja bem-vindo. Boa tarde, Dalval. Boa tarde a todos os telespectadores da Estação Cultura, da TVE. Pois é, o festival nasce junto com a fundação do nosso grupo. A gente está comemorando 30 anos, que é o Bailar do Gaúcho, a entidade promotora do evento, que nasceu exatamente ao participar de festivais internacionais. Então, ao levar um pouco da cultura do nosso Brasil, do nosso folclore para outros países, a gente viu a necessidade de trazer aqui para a nossa região, para a nossa cidade, para o Estado, outros povos também, para trazerem a sua arte aqui, para o pessoal que às vezes não tem condição de viajar poder fazer uma imersão nesses dias de festival e conviver com todas essas outras línguas, danças, trajes, comidas típicas. E a gente começou a organizar isso e já estamos com a unidade, Dalval, dirigindo a 18ª edição. Foram mais de 100 delegações ao longo da história, delegações estrangeiras, 480 mil visitantes e esse ano vão ser mais cinco dias de imersão cultural, então, na cultura e no folclore de 12 países convidados. Esse ano, conta um pouquinho para a gente dos destaques da programação. É, primeiro destacar é o retorno presencial, Dalval. A gente fez dois anos, como tu disseste, a gente foi bicampeão, digamos, de melhor festival, um na edição de 2019, que foi a última versão presencial. Em 2020 foi a nossa edição online, que em função da Covid, todos os festivais eram apenas transmitidos. Estamos concorrendo aí a Tripsi-Coroa, né, com a edição de 2021, que também foi online. Mas, assim, não adianta, né, a mesma coisa que tu querer ver um jogo de futebol e xingar a televisão, sabe? Não tem graça, né? O legal é ir lá no campo, extravasar e não é diferente quando a gente fala em ver, viver e presenciar a cultura. E, desde 2019 também, né, fazendo parte da Federação Internacional dos Festivais de Folclore, né, a FIDAF, a gente tem aqui no nosso festival a competição internacional. Então, além dos grupos de países da América Latina que costumavam nos visitar e continuam nos visitando para apresentar a sua arte, a gente acaba atraindo grupos de um nível realmente muito diferenciado, né? Alguns profissionais, outros estatais, porque cada país tem a sua representatividade, né, para a cultura. E eles vêm para uma competição, Dalva. Então, desde o primeiro momento que eles começam a se apresentarem, desde o convívio deles com o público, o convívio entre eles ali no hotel, eles já estão sendo julgados. Então, nós temos seis países, né, que eu gosto de destacar, que são o México, Polônia, Letônia, Tailândia, a Espanha e o Peru, que vêm para uma competição à parte. Eles são julgados por jurados internacionais que estarão presentes aqui, né, da Turquia, de Guam, da Romênia, da Bulgária e do Brasil, para ganhar o grande prêmio. E como o nosso festival já teve duas vezes o prazer de ser escolhido o melhor do mundo, eles vêm com uma gana muito grande de competir. Então, são apresentações lindíssimas, nenhuma se repete ao longo dos cinco dias, então não tem dia melhor para ir. E além das apresentações de noite, né, a gente tem durante o dia inteiro bastante atividade nas feiras, nos eventos paralelos, onde eles vão participar, eles dançam também na feira do livro, na da gastronomia, na feira do artesanato, do comércio. Então, a nossa pequena Nova Prata, tu conheces como é que é a região aqui, né, ela se transforma aí no centro do planeta durante esses cinco dias, né. Estava contando para o André, que sou natural de uma cidade bem pertinho lá de Nova Prata, que você emancipou de Nova Prata também, você chama Guabijão, então conheço sim a região. Muito legal saber que vocês estão tendo essa visibilidade e conseguindo trazer representantes de todo mundo aí para Nova Prata, para o Rio Grande do Sul, né, esse evento tão lindo. E esse ano, inclusive, vai ter um tema que é o baile de máscaras e tem tudo a ver com esse momento de reabertura da pandemia. Por quê? É, porque como a gente fez as últimas duas edições dele online, né, e a gente sempre fez o nosso festival no ginásio aqui da cidade. Então, é muito parecido com a história de um filme famoso, né, que eu não posso dar spoiler, de um teatro que fica abandonado por um tempo e, de repente, ele renasce e conta a sua história. Então, para quem já vê em outras edições e estava acostumado aí no ginásio, vai se surpreender, dava quando entrar, adentrar no ginásio, porque vai realmente estar dentro de um teatro. Desde a decoração, desde o traje do pessoal que recepciona, a bomboniera, a lojinha. Então, o pessoal da região vai realmente parecer que está entrando num teatro para participar de uma peça, onde essa peça, o tempo é baile de máscara, porque a gente quer lembrar dos bailes de época, dos bons momentos da diversão, que eram estar fazendo parte de um baile usando uma máscara e não dessa máscara que a gente teve que usar nos últimos anos do medo. Óbvio, nunca brincando com a questão da segurança das pessoas, mas sendo um pouco também, fazendo uma conotação da máscara da sobrevivência, da máscara da alegria, né, para as pessoas voltarem a conviver, se relacionar. Então, o tema conversa muito com essa retomada da nossa casa de teatro, né, que vai estar realmente diferente, com isso que a gente passou nos últimos dois anos, né, e como tu disseste, a gente fez versões online, volta no presencial, mas não deixa de transmitir online. Então, quem quiser realmente manter a questão da segurança, né, não participar de um evento que vai ter bastante público, embora a gente reduziu bastante o espaço da casa para poder permitir aí uma boa situação, as pessoas podem assistir de casa. A gente teve ano passado mais de 100 mil visualizações, né, então é um evento que todo mundo vai poder ter a percepção da grandiosidade dele, poder da sua casa ou presencialmente estar ali observando esses grupos, né, vivendo toda essa emoção e também fazendo algo que é típico do nosso Festival da Alva, que é a escolha do melhor grupo do público. A gente é o único festival onde o pessoal entra no site e vota no seu público, no escolhido do público, não é somente o escolhido do jurado. Então, é uma emoção muito grande, a pessoa de casa vota, quem tiver presencial vota, né, e são atividades por cinco dias, assim, que realmente quem vier para Nova Prata, vier para a nossa região, vai ter atividade para o dia inteiro, nossa cidade recebe todo mundo muito bem, né, é um convite que a gente deixa para o pessoal vir participar, né. Vamos fazer esse convite, então, começa amanhã, dia 7, mesmo quem não mora lá em Nova Prata ou que não vai poder se dirigir até a Serra, pode acompanhar virtualmente até quando vai? Ele começa amanhã, né, de manhã com as feiras, à noite, 19h30, começam as apresentações e ele dura até o domingo, dia 11, que é no domingo que sai realmente o resultado dos grandes campeões, né, das nossas diferentes categorias, o escolhido do júri e o encerramento dessa festividade toda. Muito obrigada, então, André, pela entrevista, sucesso com o evento e até a próxima! Até a próxima! Contamos com a presença de quem puder vir aqui e também que assistam nossas transmissões. Um grande abraço e até breve! Obrigada! E agora chegou a hora de música aqui na Estação Cultura, então vamos ouvir a primeira canção da banda Recreio, é com vocês! O ar já me falta Fumaça pura De onde vem isso tudo, não ninguém me preste Já não se sabe Mas nada é a água que contém Convém um filtro Quem não fica de cara Em cara Só nos resta Entrar Na batalha E não fica de cara Em cara Só nos resta Entrar Na batalha Amém E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E embalados pelo som da banda Recreio Nós vamos agora para um rápido intervalo Na volta tem mais música Entrevista com o grupo É um instante só, a gente já volta E aí E aí E aí E aí Sinto cheiro no ar do teu suor Vejo as pegadas por onde tu passou Eu não vim pra bancar o empático Eu não sei mesmo o que é ser você Eu não sei o que é ser você Deito o corpo e deixo o modo automático Vejo tudo o que sempre evitei Eu não sei o que é ser você Eu não vim pra bancar o dramático Eu não sei mesmo o que é ser você Eu não sei 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 o que é ser você álbum, álbum de estreia, Tiranos Melancólicos. É um álbum fruto da pandemia, pessoal? Quais são as influências e a proposta desse trabalho? Então, a gente se conhece já há mais tempo. Tinha um projeto anteriormente chamado Soundlights, mas aí durante a pandemia a gente retrabalhou algumas coisas, teve um posicionamento de falar mais diretamente com o público, com algumas outras ideias de produção, a gente decidiu repaginar todo o projeto e batizar de recreio, e daí a partir daí programamos esse repertório com o meu nome, Tiranos Melancólicos. E qual é a inspiração do nome, remete a uma ave migratória? Por que vocês escolheram para batizar esse primeiro trabalho? Perfeito. Então, chegou o momento do processo de composição, a gente precisava fechar esse conceito, assumir um nome mesmo, porque essa foi uma etapa difícil. Mas a gente já tinha as músicas todas praticamente, faltava refinar uma coisa ou outra, e numa pesquisa um dia bastante despretensiosa sobre animais, aves, pássaros, a gente achou um pássaro chamado Suiriri, ele é conhecido aqui no Rio Grande do Sul como Suiriri, e o nome científico dele é Tiranos Melancólicos. Então a gente achou muito curioso esse nome, o quanto que ele espontaneamente se conectava com os temas que a gente já estava abordando, tanto essa questão do pastor que sobrevoa as Américas, ele sai dos Estados Unidos num lugar chamado Rio Grande do Sul e voa até o Rio Grande do Sul, então sobrevoando as Américas de norte a sul, ele entra em contato com aspectos como a globalização, crise climática, crise humanitária, e um pouco dessa jornada faz com que ele questione a sua própria jornada pessoal, e no meio desse processo ele entra em contato com uma melancolia, com uma vulnerabilidade. Tem um quê de existencialismo aí nessa reflexão que você se propõe, então. Exatamente. Verdade que vai ser o show de estreia, vai ser o segundo show ao vivo de vocês, ou o terceiro se a gente considerar aqui o pequeno palco do Sessão Cultura, né? Sim, vai ser o segundo show com público presente. Pra nós é uma grande alegria poder fazer isso, né, depois de todo esse tempo. Vale muito dizer que a banda Cara da Momo vai nos acompanhar também, é uma banda de rock instrumental aqui de Porto Alegre, vai ser no Agulha, na Conselheiro Camargo 300, às oito da noite, nessa quinta-feira, dia oito. E vocês não têm instrumento fixo, né? Legal que vocês revezam uma curiosidade da banda também. É, hoje eu estou de percussionista, mas amanhã nunca se sabe, como de praxe, na recreio. Perfeito. Então, tá, aproveitem pra fazer um convite pra que todo mundo venha, vá conferir o trabalho de vocês lá no Agulha. Perfeito, então, quinta-feira, dia oito, a gente vai estar apresentando o nosso disco de estreia, na íntegra, tirando os melancólicos, junto da Cara da Momo. Vai ser uma noite bem especial, com várias surpresas também que a gente está preparando. E nos sigam nas redes também, arroba recreio, ponto recreio, pra acompanhar todas as novidades, como clipes e tudo mais. Perfeito. Muito obrigada pela entrevista, pela presença de vocês aqui, um sucesso, um trabalho novo, na jornada que vocês começam a trilhar. Obrigado, Dalvan. Muito obrigado. E a Estação Cultura de hoje está chegando ao fim, mas na quinta-feira a gente volta, tem novo encontro às seis horas da tarde. Você fica agora com mais uma música da Banda Recreio. Obrigada pela companhia, ótimo feriado pra você e até quinta. Tchau, tchau. Toda vez que você olhar lá pra trás, bem distante de si, Vê que o que acontece é consequência do olhar que se tere, mesmo que pareça viagem eu tento viver. Sou de bico e pena, pelo e pena, pena não faz bem. Bem. Todo ano a terra gira o tempo, o pássaro me encantou. Viu o teu agito com o vento, que vai o fogo. Tristemente vi, não vai durar mais o teu canto. Tristemente vi, não vai virar mais o tirano a mão. Toda vez que você olhar lá pra trás, bem distante de si, Vê que o que acontece é consequência do olhar que se tere, Mesmo que pareça viagem eu tento viver. Sou de bico e pena, pelo e pena, pena não faz bem. Todo ano a terra gira o tempo, o pássaro me encantou. Viu o teu agito com o vento, que vai o fogo. Tristemente vi, não vai durar mais o teu canto. Tristemente vi, não vai virar mais o tirano a mão. Tirano a mão.